Espírito Santo, eu te amo sim, Espírito Santo, vem tocar em mim. Pois a minha alma tem sede de Ti, Espírito Santo, opere em mim. Espírito Santo, Espírito Santo, com Seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com Seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa pra minha oração. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, com Seu poder, renova o meu viver. Espírito Santo, com Seu poder, renova o meu viver. Com Seu poder, renova o meu viver.